Ninguém gosta de dieta, eu sei. Aliás, Hipócrates estava errado, nós não somos o que comemos, nós somos o que absorvemos ao comer. Mas ele estava certo ao dizer que os alimentos têm impacto direto na saúde e no nosso bem-estar. Você já parou para pensar o quanto a sua alimentação pode estar influenciando a sua circulação? Existe uma teoria poderosa e impressionante que tenta explicar por que a hipertensão é tão comum entre negros no Brasil e nas Américas. Imagine o horror da passagem do meio, aquela travessia brutal do Atlântico durante o tráfico de escravos. Nessas condições desumanas, só os mais fortes sobreviveram. E entre eles, aqueles que conseguiam reter mais sal e água em seus corpos tinham uma chance maior de resistir à terrível desidratação. Com o tempo, esses sobreviventes transmitiram seus genes que favoreciam a retenção de líquidos para as próximas gerações. E é por isso que, hoje, muitas pessoas que têm uma descendência africana tem uma predisposição maior à hipertensão. Essa teoria, embora fascinante, é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior sobre a saúde dessa população. As dietas têm sido parte das prescrições médicas há muito tempo. Mesmo antes da medicina moderna, o poder da alimentação sempre foi usado e sua eficácia é conhecida desde sempre. Comer de uma forma funcional pode ajudar muito na mudança de um quadro de saúde, como no caso da dieta para hipertensão, que evita inúmeros problemas vasculares e circulatórios. Apesar de ter sido idealizada na década de 90, quando se descobriu que o sal era um dos maiores vilões na pressão alta, sua aplicação só começou anos depois. E até hoje, muita gente ainda não conhece essa dieta. Se você está aqui, provavelmente é uma dessas pessoas, certo? Por isso, quero te pedir para ficar comigo até o final do vídeo, para que você veja como a alimentação pode ser poderosa quando feita da maneira correta. Posso contar com você? Já imaginou que mudar alguns hábitos alimentares simples, que vou mostrar aqui, pode evitar uma visita ao hospital? Como cirurgião vascular, atendo muitas pessoas que enfrentam problemas graves por causa de uma alimentação desequilibrada, cheia de açúcares e gorduras ruins e pobre em proteínas e nutrientes. Por isso, hoje, eu quero te mostrar uma maneira saudável e gostosa de cuidar da sua saúde. Saber que você pode melhorar a sua pressão abdominal e sua circulação sanguínea só mudando o que come? Sim, é realmente possível. Agora deixa de perguntar, você conhece alguém que sofre de pressão alta? Já pega o link desse vídeo e manda para essa pessoa agora. Este é um conhecimento que precisa ser compartilhado. Um em cada três brasileiros tem hipertensão. Esse número é alarmante, pois muitos não controlam a pressão arterial de forma adequada, o que é muito perigoso. A hipertensão ou a pressão alta é o aumento da pressão do sangue nas artérias. Para facilitar, imagine um sistema circulatório como uma instalação hidráulica que leva o oxigênio e nutrientes para o corpo. Nossas veias e artérias funcionam como pequenos canos onde o sangue é bombeado. Assim como em um encanamento, se a pressão for muito alta, os canos podem se romper, causando problemas sérios circulatórios como aterosclerose, AVC, aneurisma e infarto. No meu consultório, vejo muitos casos que poderiam ser evitados. Fatores como obesidade, estresse, genética influenciam na pressão, além de hábitos ruins como fumar e beber em excesso. Quem tem histórico de depressão ou ansiedade também deve ficar atento, pois a saúde mental impacta todo o corpo, incluindo o sistema circulatório. Você sabia que vários estudos mostram que distúrbios emocionais como a ansiedade podem levar ao desenvolvimento da hipertensão? Sim, é verdade, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Se você quer que eu explique melhor essa relação, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou falar em uma próxima oportunidade. Falando de alimentação, é comum ouvirmos várias dietas, muitas delas focadas em perda de peso e ganho de massa muscular, mas também existem dietas estudadas para ajudar no combate e prevenção de doenças, como diabetes e hipertensão. Tenho certeza que você ouve sobre as mais variadas dietas e dicas alimentares, mas eu vou te falar uma verdade fundamental. Se você seguir mais de uma vai acabar comendo gelo. Seguir várias ideias diferentes nutricionais ao mesmo tempo, acaba dificultando demais as escolhas alimentares. A dieta DASH, por exemplo, foi desenvolvida há muitos anos e estudos mostram que a escolha dos alimentos pode sim impactar na pressão sanguínea. Segundo esses estudos, a dieta DASH ajudou a reduzir os níveis de pressão em adultos saudáveis e hipertensos, sem exigir a exclusão total do sal, apenas controlando a quantidade usada em cada refeição. Nosso corpo precisa de sal, mas em quantidades mínimas, mas nosso paladar sempre acha que precisa de mais. Quando nos acostumamos a uma certa quantidade de sal em nossa comida, mudar essa quantidade pode deixar o paladar confuso. Muito sal e a comida fica salgada demais. Pouco sal e a comida fica insossa e sem graça. Excluir o sal totalmente não é recomendado e pode causar outros problemas. Então aqui vai a dica. Use sal com moderação, sempre respeitando os níveis diários recomendados. Existem duas versões dessa dieta. A primeira permite até 2 gramas e 300 de sódio por dia, o que equivale a uma colher de chá de sal. Já a segunda, mais restrita, indicada para quem já tem a pressão mais alta, limita a 1,5 grama por dia. O problema é que a maioria de nós está acostumada a uma quantidade de sal na comida que é simplesmente alta demais. Então como podemos mudar isso? A resposta é simples. Em vez de tentar eliminar o sal da sua comida de uma vez só, a redução da ingestão de sal deve ser feita aos poucos. Diminua o sal da sua dieta um dia de cada vez, em etapas, para permitir que o paladar se adapte. Verifique os rótulos dos alimentos para identificar a quantidade de sódio, que é um outro nome para o sal. Preparar sua própria comida é a maneira mais segura de controlar a quantidade de sal na sua dieta. Experimente alternativas ao sal para temperar seus pratos e descubra que a comida ainda pode ser saborosa sem ele. Existem substitutos de sal com mais potássio e baixo teor em sódio, que reduzem significativamente a pressão arterial sistólica e diastólica e eventos cardiovasculares em comparação com o sal comum. É impressionante que não vejo ninguém falando sobre eles. O sabor é bem parecido com o sal comum e ele não faz o mal que o outro faz. Aumento do consumo de potássio, cálcio e magnésio. Esses três nutrientes são fundamentais na dieta DASH, pois eles ajudam a regular a pressão arterial. Alimentos ricos em potássio, como bananas e batatas, são incentivados. Essa dieta basicamente inclui frutas, legumes, verduras, laticínios e derivados de leite e queijo, cereais integrais e carnes magras. Consuma pelo menos quatro a cinco porções de frutas e quatro a cinco porções de legumes por dia. É desaconselhável consumir embutidos, gorduras saturadas em excesso e refrigerantes. Evite alimentos processados. Comer carne vermelha não é um problema, mas embutidos e processados sim. Já falei bastante sobre esse assunto, que é um dos maiores mitos na alimentação em outro vídeo. Mas para obter todos os benefícios, é preciso disciplina na escolha das porções. Não basta só adotar os alimentos bons e excluir os ruins. É importante respeitar as quantidades adequadas para não causar deficiência de nutrientes, o que pode prejudicar o funcionamento do seu corpo. Sempre existe uma escolha natural na alimentação para melhorar a saúde. Na dieta DASH, um dos pontos principais é a diminuição do sódio, mas você está convencida de tirar o sal da sua dieta sem entender o que ele faz com a sua circulação? Por isso, fica aí que eu vou colocar o nosso melhor vídeo sobre sal e sódio na massa de circulação e tenho certeza que você vai finalmente se convencer ou convencer o seu parente e mudar para melhor. Tem dúvidas? Te vejo no próximo vídeo.